O dia começou perfeito para relaxar na praia, tomar aquele refrescante banho de mar e curtir a natureza. O domingo 22 de dezembro marcou o início do verão e o sergipano aproveitou o primeiro dia da estação mais quente do ano do jeito que mais gosta, lotando as praias. Os meus irmãos da Bahia, de São Paulo, vêm tudo passear com a gente por cada semana da semana. Com certeza. Esse calorzão, tem que aproveitar muito calor. Cheguei de Campinas ontem e vou aproveitar bastante, o máximo que puder. É bom, né? Esse mar quente. Ah, e pegar um bronze agora que lá só chuva, né? Trouxe as crianças e vamos se divertir. Nesta época do ano, muita gente aproveita também para ganhar uma renda extra com o calor. Quem trabalha com artesanato, a exemplo dos chapéus e saídas de praia, está animado para o incremento das vendas. Tem várias opções, tem chapéu, tem roupa, tem bolsa de praia, tem bastante variedade. Os vendedores de água, picolé e coco também lucram. Neste calorão, não há quem resista. Para a gente é melhor, porque passou o ano todo sem vender quase nada. E aí quando chega agora no verão? É, Natal, Ano Novo. No centro de meteorologia de Sergipe, o mapa aponta para um dos verões mais quentes dos últimos anos. Nas ruas de Aracaju, já observamos as pessoas com roupas mais à vontade. Estratégia para fugir do calor. As temperaturas que estavam em torno de 22 a 34 graus no litoral do estado podem chegar a 37 graus. Já nas regiões Agreste e Sertão, a temperatura máxima pode bater a casa dos 40 graus. As temperaturas deste verão, ele deve chegar aos 38 graus, especialmente no mês de janeiro, que é o mês mais quente, certo? E oscilar em torno disso. Portanto, são temperaturas mais elevadas. E uma das características da estação mais quente do ano é que nos próximos três meses teremos noites mais curtas e dias mais longos. E essas horinhas a mais de claridade, muita gente aproveita, por exemplo, para praticar atividade física. O verão segue até o dia 22 de março de 2020. Muito bem, agora você fique atento, aproveite o verão. Na verdade, a gente tem um período de sol quase o ano todo. Mas o verão, como disse o Centro de Meteorologia de Sergipe, será o mais quente dos últimos anos. Então, economize água, evite lavar a calçada com torneira, o carro no meio da rua. Por quê? Porque o ano passado, que não foi o verão mais quente dos últimos anos, tivemos uma crise hídrica. Então, economize água, economize energia, porque eu sei que muita gente vai estar com o ar-condicionado e os ventiladores a todo vapor. Mas aproveite bastante os próximos três meses, porque o verão realmente é aqui no nosso estado. Traz muito turista, traz muita gente de fora para curtir as belas praias que temos no nosso litoral do norte ao sul do estado. Para curtir Canidé de São Francisco, para curtir Laranjeiras, para curtir todo o nosso interior que tem um turismo assim ó, quentíssimo. E quentíssimo tem a ver com o verão.